O Jona Vais O campeão da Ribeira pensava que a sexta-feira a cerveja ia acabar Foi salvo para os Jona Vais, dormiu em casa dos pais para a bubadeira passar A tu membro e te avisou, parece que adivinhou que tava aí o entrudo Essa trope é uma de graça, vai chegar com a carapaça toda alegada de cruz Oh 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 oh, hoje tu só sais daqui quando for amanhã Oh 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 Ah pá, deixa-te disso, não quer saber o Te Gazol Aqui na mama nem me levas o pitró Não faz bem sim, não sejas mal para mim Já sou o campeão da Ribeira sem tomar o calcetim Na cançadeira do Tegadol Aqui na mama, mama, mama do pitró Não faz bem sim, não sejas mal para mim Já sou o campeão da Ribeira Sem tomar o calcetim O campeão da Ribeira Pensava que a sexta-feira a cerveja ia acabar Foi salvo, fugiu navais Dormiu em casa dos pais Para a bubadeira passar A tua mãe bem te avisou Parece que adivinhou Que estava aí o entro Essa trupe é uma desgraça Vais ficar com a carapaça Toda alegada de tu Oh 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 Hoje tu só saias daqui quando for amanhã Oh 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 Ah pá, deixa-te disso Já quer saber do Tegadol Aqui na mama nem me levas o pitró Não faz vencido, não sejas mal para mim Já sou o campeão da Ribeira Sem tomar o calcetim Não quer saber, tu pega a sol Aqui na mamama, mamama do pitol Não faz vencido, não sejas mal para mim Já sou o campeão da Ribeira Sem tomar o calcetim Oh, 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 oh Hoje tu só sais daqui quando for amanhã Oh, 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 oh Ah pá, deixa-te disso Não quer saber, tu pega a sol Aqui na mamama, me leva no pitol Não faz vencido, não sejas mal para mim Já sou o campeão da Ribeira Sem tomar o calcetim Não quer saber do Tegadol Aqui na mama, mama, mama do Pitrol Na paz de si, não estejas mal para mim Já sou o campeão da Ribeira Sem tomar o calcetim Já sou o campeão da Ribeira